Quem disse que Deus te abandonou? Alguma vez você já viu o filho pedir pão ao pai e ele dá pedra? Alguma vez você já viu o filho pedir água ao pai e ele dá vinagre? Muitas das vezes Deus vai levar eu e você a lugares inapropriados para fazer de você um valente, um grande homem, uma grande mulher. Você lembra de Gideão? Deus levou Gideão para o lagar Malha Trigo, aonde não era o lugar de Malha Trigo. Ei, Deus fez Jó passar numa prova terrível, mas a paciência de Jó superou o vale. Deixa eu dizer uma coisa para você, persevere, tem algo de Deus acontecendo para você, para a sua família e você vai sair valente e vitorioso. Toma ponto!